Ação policial nas rodovias mineiras, uma pessoa que tinha um mandado de prisão em aberto foi presa durante a operação Finados. Mais de 50 munições, entre outros materiais, foram apreendidas pela Polícia Militar Rodoviária. Olha lá, tô vendo lá, munição, armamento, carregadores. É a Alessandra que tá de volta pra contar dessa ocorrência. Isso foi onde, hein, Alessandra? Ei, Nico, essa operação aí, na verdade, essa apreensão e prisão aconteceu no quilômetro 103 da BR-259, em Galileia, bem pertinho aqui de Governador Valadares. A polícia encontrou durante essa parte aí da operação de Finados, essa operação que já tá dando resultados positivos, importantes, de combate à criminalidade. Então, durante a abordagem policial, a polícia encontrou um veículo, né, com esses materiais e o homem se apresentou com um nome falso, né, o motorista desse carro se apresentou com um nome falso. A polícia, então, identificou que tratava-se de um outro homem, que era uma identidade falsa, e que esse homem tinha um mandado de prisão em aberto. O homem e os materiais foram já encaminhados para a delegacia da Polícia Civil, aqui de Governador Valadares. Nico? É, ele vai responder aí, essa confusão toda aí, né? Meu Deus do céu. Não, a polícia tá fazendo lá aquela blitz normal pra averiguar veículos, condição do condutor, e aí no final das contas, vai lá, opa, tem um trem aberto aqui no sistema. É? Obrigado, Alessandra!